Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite e a paz de Deus, meus amores, no vídeo de hoje estou aqui na casa de uma amigona, amo do fundo do meu coração, para mim é como se fosse minha mãe vocês não fazem ideia do tamanho do amor que eu sinto por essa mulher, a mulher trabalhadora, nossa, é especial para mim então estou mostrando as florzinhas dela, essas aqui são as calanchói dela, todas lindas, essas aqui são as rosas do deserto dela olha que linda gente, que perfeita, muito linda, gente, é um presente de Deus, olha que lindeza essa aqui roxinha, essa aqui foi eu que dei para ela, é roxa também, já soltou flor, maravilhosa, maravilinda gente gente, já falei para vocês que eu sou amante da natureza, né, então eu gosto demais, essa aqui é vermelha dobrada, gente olha essa vermelha aqui, eu já mostrei aí o vídeo dela aí para vocês, tive que parar o vídeo aqui porque, nossa, os cachorros aqui é uma bênção, viu, é, a hora que eu começo a coisar, cachorro começa a latir uma cachorrinha que apareceu aqui, misericórdia, latindo, não sei o que, mas é isso aí gente eu só para mostrar a vocês essas maravilhosas aqui, né, e espero que vocês gostem, se gostar compartilhe, deixe seu like aí, seu like é muito importante, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, amo vocês em Cristo Jesus, tchau, tchau